Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco nesse momento, que ora conosco nesse momento, que implora Nosso Senhor, a Nossa Senhora nesse momento, que Deus os abençoe, que Nosso Senhor, sob o olhar de Nossa Senhora, conceda-lhes todas as graças de que mais necessitam hoje e sempre, na vida particular, na vida familiar, na vida em que os senhores e as senhoras pedem por aqueles que lhes são caros aos seus corações, por aqueles que imploram a sua misericórdia de Deus, aqueles que lhes são caros aos seus corações, seja de âmbito familiar, sejam os amigos, que muitas vezes aqueles que nós trazemos em nossos corações nos são caros e nós imploramos a misericórdia de Deus sobre eles. E aqueles que oram, aqueles que rezam, aqueles que suplicam ao Senhor, não ficam sem sua recompensa, não ficam sem o Senhor atendê-los. E nesse momento, unidos em oração, unidos no coração da Virgem Maria, vamos fazer aqui esse pedido de perdão ao Pai, iniciar fazendo esse pedido de perdão ao Pai, vai suplicando por você, por aqueles pelos quais você ora, você intercede, por aqueles pelos quais você se coloca agora como intercessor, pedindo a misericórdia do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor sobre você, sobre sua família, sobre todos aqueles pelos quais você é responsável para orar, para rezar, sobre aqueles pelos quais você se sente responsável de clamar a misericórdia do Senhor. E aqui, pedindo perdão por nós, pedindo perdão pelo nosso Brasil, por toda a humanidade, nós suplicamos. Deus Pai, eu vos ofereço o Sagrado Coração de Jesus, vosso adorável Filho, com todo o seu amor, todos os seus sofrimentos e todos os seus méritos. E lembre agora, vá lembrando agora, seja de você mesmo, seja das pessoas pelas quais você reza, daquelas situações pelas quais você deseja que a graça, a atuação de Deus aconteça, vá colocando agora e pedindo perdão ao nosso Senhor, unidos pedindo perdão ao Pai do Céu, para reparar todos os pecados que eu cometi por pensamentos, palavras, obras e omissões, hoje e durante a minha vida, todos os pecados, Senhor, nossos, particular, coletivo, todos os pecados. Nós te pedimos perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Para purificar o bem que eu fiz mal, hoje e durante a minha vida, nós oferecemos o sangue, Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, o bem que eu fiz mal, hoje e durante a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. e vá lembrando dos seus pecados, vá lembrando daqueles pelos quais você reza, que se você tem noção ou sabe que estão longe de Deus, que estão ofendendo o coração do Senhor, e suplique no seu coração, para suprir todo o bem que eu devia ter feito e deixei de fazer, hoje e durante toda a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. E vá suplicando o sangue redentor do Senhor, nesse momento, sobre você, sobre sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, sobre todos aqueles que você é responsável de rezar, sobre aqueles, até mesmo aqueles que você não tem, digamos, uma responsabilidade em si de orar, mas, invoque sobre todo o mundo, sobre o nosso Brasil, sobre os pecadores empedernidos, sobre os pecadores obstinados em seus pecados. Nós clamamos ao Pai. Deus Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo em expiação de meus pecados, dos nossos pecados e pelas necessidades da Santa Igreja Católica. Amém. Assim seja. E, meu irmão, minha irmã, para continuarmos esse nosso momento, gostaria que, se você estiver aí com sua Bíblia, perto de você, abra aí no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler e orar agora com esse capítulo 3 de Abacuque, profeta Abacuque. Abacuque 3, iniciando com o versículo 1 até o 2. Se você está com sua Bíblia perto aí de você, vamos ler aqui essa oração do profeta Abacuque. E no versículo 2, o profeta reza assim, Abacuque 3, eu ouvi a vossa mensagem e enchi-me de temor diante de vossa obra. Abacuque 3, versículo 2. Fazei-a reviver no decorrer das idades, no decorrer das idades tornai-a manifesta. Em vossa ira, lembrai-vos da misericórdia. Que belo! Senhor, eu ouvi vossa mensagem e enchi-me de temor diante de vossa obra. Nós ouvimos a mensagem do Senhor, que o Senhor nos envia, que o Senhor nos fala, os sinais que o Senhor nos fala, os sinais pelos quais o Senhor nos coloca, nos põe diante dos nossos olhos. E aí percebemos a vontade de Deus, e aí percebemos o amor de Deus, e aí percebemos as respostas de Deus. e vejamos aqui o que o profeta pede. Fazei-a reviver no decorrer das idades. Fazei a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Reviver. Sempre viva, sempre nova. Algo sempre novo, Senhor, no decorrer das idades, no decorrer dos séculos, no decorrer desse ano, no decorrer das nossas vidas. Fazei-a sempre nova, Senhor. Fazei-a sempre crescente nas nossas vidas. No decorrer das idades, tornai-a manifesta, Senhor. No decorrer das gerações, de todas as gerações, tornai-a manifesta, tornai-a visível, Senhor. E em Vossa ira, lembrai-vos da misericórdia. Sim, Jesus, aplaque-se a Tua ira sobre nós. Leve em conta, Senhor, a nossa indignidade, as nossas incertezas, o nosso nada, a nossa miséria. E em Tua ira, Senhor, lembra-te da Tua infinita misericórdia. Quando pecarmos, quando transgredirmos a Tua lei, os Teus mandamentos, em Tua ira, lembrai-vos, Senhor, da Tua infinita misericórdia. para conosco, para com a humanidade, para com os homens. E vamos agora, meu irmão, minha irmã, é muito bela a oração do profeta, mas vamos agora pegar os versículos do 17 ao 19. Os versículos do 17 ao 19. Depois você, na sua casa, pode ler, mas calmamente, e orar com toda essa oração do profeta. E pegando aqui agora os versículos do 17 ao 19. O profeta reza assim. Por que então a figueira não brotará? Nulo será o produto das vinhas. Faltará o fruto da oliveira. E os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco. nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Deus, meu Senhor, é minha força. Ele torna meus pés ágeis como os da coça e me faz andar sobre os cimos, sobre as alturas. Versículo 17 ao 19. Que belo aqui o profeta coloca como o profeta ora diante do Senhor. Digamos mesmo diante das calamidades, diante das das penúrias, das adversidades da vida. Vejamos aqui como o profeta ora. Por que então a figueira não brotará? Nulo será o produto das vinhas. Muitas vezes nós nos pegamos assim. Nada nós temos, nada nós sabemos. Estamos na obscuridade total. Estamos nas trevas total. Tanto interior quanto exterior. Tudo parece arruinar-se. Vejamos aqui, se você está com sua Bíblia, vejamos aqui como o profeta ora. Nulo será o produto das vinhas. Faltará o fruto da oliveira. E os campos não darão de comer. Não haverão, não haverá mais ovelhas nos apriscos, nos corrais, nem gado nos estábulos. E o profeta exclama e proclama. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Eu, porém, me regozijarei no Senhor. E diante agora daquilo, diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos, que tudo parece muitas vezes ir se arruinando, ir minguando, ir se acabando, e aos poucos definhando, diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos, parece que nos sintamos impotentes. Parece que eu me sinto completamente impotente diante de tudo que vai acontecendo. Ou na minha vida particular, ou no mundo. E com o profeta Abacuque aqui, nós podemos clamar, nós podemos suplicar e ao mesmo tempo proferir essa bênção, proferir essa verdade. Nós podemos, ao mesmo tempo, como que profetizar mesmo, diante de nós, diante das nossas vidas, diante das atrocidades das nossas vidas, diante da aparente derrota. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Mesmo que a figueira não dê fruto, as árvores não dê o seu fruto, mesmo que as vinhas, o seu produto seja nulo, o seu produto seja escasso, mesmo que as oliveiras não dê mais, o seu fruto, o seu azeite, os campos não dêem mais a comida, os campos não produzam mais, mesmo diante das aparentes derrotas, dos aparentes fracassos das nossas vidas, dos aparentes fracassos dos homens, dos aparentes fracassos do Brasil, do mundo. Nós, com o profeta, proclamamos. Nós, com o profeta, profetizamos. Nós, com o profeta, proclamamos esta verdade de fé. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Eu, porém, permanecerei firme e alegre no Senhor. Porque todo o bem, toda a graça, todo o dom vem do Senhor. Se aqui no início, o profeta, Abacuque, enchia-se de temor diante da obra de Deus, ouvindo sua mensagem, suplicava que, de idade em idade, essa mensagem fosse revivida e manifesta. E pediu o Senhor para ter misericórdia na sua cólera, na sua ira, aqui no finalzinho. Diante do aparente fracasso, diante da aparente derrota, diante da aparente vitória do mal, diante da aparente vitória daquele que nós não queríamos que fosse vitorioso, ou mesmo o mal se sobressaindo diante das, mesmo com muita luta nossa, com muita oração, com muito clamor. Versículo 18. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Versículo 19. Encontrarei minha alegria no Deus da minha salvação. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Pois encontrarei minha alegria no Deus da minha salvação. O mundo pode desmoronar. O mundo pode se abalar com a sua economia, com as suas estruturas. O mundo pode se abalar com as suas novidades. Que hoje tem, amanhã não. Que hoje é novidade, amanhã é velho. Mas nós, porém, nos alegraremos no Senhor. Encontraremos nossa alegria no Deus da nossa salvação. E o 19. Deus, meu Senhor, é minha força. Que esse verso fique gravado no nosso coração. Mesmo quando nós nos sentirmos pobres, impotentes, pobres de alma, desanimados, impotentes, inaptos, incapazes. Deus, meu Senhor, oramos que nós possamos orar com esse versículo. e se você, meu irmão, minha irmã, está com sua Bíblia aberta, marque, registre esses versículos, essa oração, porque a Palavra de Deus nos serve como arma também. A Palavra de Deus nos serve como base, nos dá alento, nos dá ânimo. Deus, meu Senhor, é minha força. Ele torna os meus pés ágeis como os da coça e me faz andar sobre as alturas, sobre os cimos. Mesmo que eu me sinta atado, amarrado, mesmo que eu me sinta, Senhor, muitas vezes preso, acorrentado, mas Deus é minha força. O Senhor, Deus, é minha força. Ele torna os meus pés ágeis como os da coça e me faz andar sobre as alturas. As alturas da oração, as alturas da contemplação, as alturas da fé e da esperança. E essa é a nossa força que está no Senhor. Como diz o profeta, encontrarei minha alegria no Deus da minha salvação. Diante da derrota e do fracasso que o profeta aqui vê, ele proclama o Senhor e o do Senhor. A certeza e a verdade que nós encontramos no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você, nesse momento, reza conosco e está com sua Bíblia aberta, ore com esta palavra, marque esta palavra que é grandiosa, que é estupenda e que é o sinal e o canal também da nossa salvação, do nosso ânimo, da nossa, diante das nossas aparentes fraquezas, fracassos, aqui nós encontramos força e coragem como o profeta Abacuque. E não deixe de ler todo o capítulo e orar também com essa oração do profeta Abacuque. Deus os abençoe, que Jesus, sob o olhar de Nossa Senhora, nos guarde, nos ilumine, nos abençoe e nos conceda a sua paz. E também queria pedir a você, se você conhece ou você pode nos ajudar a manter aqui o nosso estúdio, a fazer a manutenção do nosso estúdio, deve aparecer aí na sua telinha como você entra em contato conosco ou pode nos ajudar. Deus os abençoe, tenham todos uma santa e abençoada noite, um santo e abençoado dia, um santo e abençoado trabalho sob o olhar de Jesus e de Nossa Senhora. E nesse momento vamos recitar com toda fé o nosso santo texto. Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje, contemplando os mistérios dolorosos, nesse primeiro mistério nós vamos contemplar a agonia mortal de nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse segundo mistério, nós vamos contemplar a cruenta flagelação de nosso Senhor e o seu corpo ficando uma chaga só. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse terceiro mistério vamos contemplar a coroação de espinhos de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse quarto mistério, nós vamos contemplar Jesus carregando a cruz para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém E nesse quinto e último mistério Nós vamos contemplar a crucifixão e morte De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomá-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó nossa e Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim nós vos suplicamos, hoje e sempre. Assim seja.